Onde está o teu sorriso? Não enxergo teu brilho Vejo dor no teu olhar Vejo dor no teu falar Por que andas abatido? Parece que está sozinho Mas não temas, meu filho Porque sempre estou contigo Eu vou virar teu cativeiro Vou mostrar pro mundo inteiro Que eu te amo demais Que você não está sozinho Que eu sou Deus e teu amigo E sempre vou te ajudar Já não tenho mais sorriso Esta dor levou meu brilho Não consigo mais cantar Não consigo mais acreditar Eu vou virar teu cativeiro Vou mostrar pro mundo inteiro Que eu te amo demais Que você não está sozinho Que eu sou Deus e teu amigo Que eu sou Deus e teu amigo E sempre vou te ajudar Eu vou virar teu cativeiro Vou mostrar pro mundo inteiro Que eu te amo demais Demais Que você não está sozinho Que eu sou Deus e teu amigo E sempre vou te ajudar Eu 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 vou te ajudar Amém.